Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa. Esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura. Você com fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura. Eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira vila de mini saia e sem calcinha. Deixei de agir como um profissional no exato momento, em que rolou aquela pró-oral, aplicada no estacionamento. Já te expliquei alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa monitora pra levar pau. Te vendo assim de joelho, já os seus pés vem de me enxateca. Impossível eu te alugar com você falando assim de boca cheia. Meu corpo não foi o primeiro, estou ciente. Antes de mim você deu prazer a outro corpo, um corpo docente. O que explica sua nota sem botânica e literatura? Menina, te conheço bem, já explorei toda a sua cultura. Me guarde na sua lembrança, na minha vou guardar seu par de feitos. Eu tenho filhos, tenho mulher e não quero ter uma segunda. Por isso se você negue com ela, não filiste mais a minha bunda. Vou repetir alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa monitora pra levar pau. Te vendo assim de joelho, já os seus pés vem de me enxateca. Impossível eu te alugar com você falando assim de boca cheia. Impossível eu te alugar com você falando assim de boca cheia. Alguma coisa que está fora do normal. Nenhuma boa monitora pra levar pau. Maior que não tem a verdade que não quer se calar. O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular.